Abertura Olha que curioso o que fez o Serginho Ele fez uma defesa, ele está com o pé no chão Tem 1,85m Sacou mais balanceado Com efeito na mão do Marcelinho Chama o jogo com o Fabio, bloqueio Defendeu o Serginho, chama o jogo agora na saída Fez a defesa espetacular o índio O rali agora sensacional Defesa espetacular o Serginho Bota, tenta fazer de novo Que jogada sensacional, o Corinthians agora bateu no chão Meio tiquete na velocidade do Nicolas Ponto do Corinthians O Corinthians vence o primeiro O desbloque, isso precisa se apivar O desbloque, o levantador do Cruzeiro Olha aí de novo O Williams Pega Serginho, a bola bate na rede Se salva o time do SESI Volta para o Serginho O Williams subiu o Isaac Bola em jogo ainda Volta para a quadra do Cruzeiro Serginho levantando Tentou bater o Léo A sobra do Thiaguinho A bola passou Inciso o líder do Serginho do Cruzeiro Quarto toque Quarto toque O time russo dele, o Iskra Odin Solo. E aí depois disso, com essa liberação, ele pode sim se apresentar ao time na segunda-feira. Um Timasso, um Marcelinho e tantos outros jogadores. Um super time. E o Sidão? E o Sidão comemorando. Vai lá dar um abraço no Serginho. Porque ele fez o papel do levantador. Conte no jogo. Levantamento para a entrada de rede, Batman. Olha o quanto o ataque. Ele, lá vem Diba. Mais uma bola para o Batman. Amolteceu no bloqueio, Serginho. O Brasil joga bem no início de sete. Diba! Diba atacando atrás ali dos três. Ali pela saída de rede. Defesa brasileira. Tem volume. Tem Brasil. Tem Diba! Serginho, como eu falei, tem volume. Vissocorro. Que pontaço. Trabalha a Polônia mais uma vez. Kurek, Serginho, Esquepo. Taca lá a colma das mãos. O ataque. Cobertura fora não vai cair não. Que coisa! Vissocorro. Está em jogo. Bravo! A largada. Ela não cai. Que rali longo. Atípico no bolo masculino. Vissocorro. Defesa polonesa. É impressionante. A bola não cai. Kurek. Kurek. Definiu. Infelizmente para a gente. O ponto foi da Polônia. Mas vamos... Wallace. Quase um ace. Serginho. Theo. Bate em cima do bloqueio. Volta a japa. Rafa. O Wallace. Serginho defendeu. Que defesa foi essa? Bruninho. Agora Douglas Souza passando a bola. Otávio. Chega a Rafa. O Wallace de novo. Outra defesa do Serginho. Impressionante. Bruninho. Douglas Souza. O bloqueio. Agora essas duas defesas do Serginho. Um para a Rafa. Um para o Brasil. 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 Oi pessoal. Eu sou Breno. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E se quiser ver mais. Não esqueça de se inscrever no meu canal. E também. Seja bem-vindo de assistir meus outros vídeos. E me supor em meus redes sociais. Um abraço enorme. E até mais. A CIDADE NO BRASIL